Eu vou te confessar que eu não lembro com exatidão. Aí na dúvida a gente faz sempre um pouco mais. Galerinha, olha só. Temos uma aulinha e pouquinho aí pra se divertir juntos. Então vale a pena prestar atenção. Nesse volume 3 nós começamos a trabalhar com contagem. Contagem. Vai ser um preâmbulo pra começar a entender um pouquinho melhor. Qual é a probabilidade? Contagem. O que a gente viu até agora? A gente viu o princípio fundamental da contagem. Também chamado análise combinatória, né? Nessa matéria. Se eu tenho, por exemplo, decisões a tomar. N decisões a tomar. A primeira eu tenho A formas de decidir. A segunda eu tenho B formas de decidir. A terceira, C formas de decidir. De quantas diferentes formas eu posso tomar as minhas N decisões? A vezes B, vezes C, vezes D, até a letra N. Ou seja, basta multiplicar o número de possibilidades de cada decisão que tu tem. Essa fórmula do princípio fundamental da contagem não aparece aqui. X vezes... X1, vezes X2, vezes X3. Ou A, vezes B, vezes C. Ou N, vezes N', vezes N', vezes N2'. Não existe essa fórmula. É um princípio, é uma ideia. Além desse princípio, nós vimos a tal da... Permutação de N elementos. Se houver repetição, Alfa vezes o elemento, um elemento se repete. Beta vezes o segundo elemento se repete, o outro elemento se repete. E assim por diante. Para calcular o número de anagramas que eu faço, né? É só fazer N fatorial sobre A fatorial, beta fatorial, grama fatorial. Para poder fazer essa quantia, tem que manjar um pouquinho de fatorial. Alguém lembra o que é um número fatorial? Ele vezes... O anterior anterior... Isso, o cara vezes uma unidade a menos, vezes... O cara vezes uma unidade a menos, menos uma unidade, vezes o cara, menos uma unidade. E assim por diante. Até chegar no 1. Quanto é que é zero fatorial? 1 é uma definição especial para as contas poderem fechar. Muito bem. O que é o A, então? Arranjo. Arranjo de N elementos agrupados P a P, assim que se lê. Quando é que eu uso o arranjo? A ordem do arranjo importa ou não importa? Importa. Importa. Quando for selecionar, a partir de um conjunto maior, selecionar elementos desse conjunto para formar grupos menores. E a ordem de escolha interfere. Então trata-se de um arranjo. Porém, se a ordem de escolha não interfere, vira uma com combinação de N elementos agrupados P a P. A mega-cena é uma permutação, um arranjo ou uma combinação? Combinação. É uma combinação, não importa a ordem que tu marcou os números do cartão. Concorda comigo? Combinação de quanto agrupado, quanto a quanto? Combinação de 60 elementos. Que é do 1 ao 59, né? Concorda comigo? Ou 60 pode? Se fosse 60, seria 61 elementos, né? Não faz sentido, né? Acho que 60 elementos é mais elegante. Então deve ser só do 01 ao 59. Não deve ter o 60 para apostar. Combinação de 60 agrupados. 6 a 6, uma conta boa para fazer, para tu calcular quantas possibilidades, ou quantos cartões tu tens que pintar para garantir que vai ganhar o prêmio. Certo? É o que eles usam para fazer as apostas. Vamos ver, né? Vamos ver, ó. Não sei. Quem segura agora? Combinação de 60 agrupado. 6 a 6. 60 fatorial sobre 60 menos 6. 54 fatorial. Concorda? 6 fatorial. Combinação de 60 agrupados, 6 a 6. 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, vezes 54 fatorial. Concorda comigo? 54 fatorial, 6 fatorial. Corta, corta. O que é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, vezes 4, vezes 20, vezes 3, vezes 60, dividido por 60. Tudo bem para vocês? Eu dividiria o 56 por 2, daria 28. Dividiria por 2 de novo, daria 14, e aqui daria 3. Concordam? Dá para dividir por 3, isso aqui, né? 7 mais 5 é 12, né? 30 para 3 dá 10, 27 para 3 dá 9, dá 19. Tudo bem para vocês? Que conta ficou então? 59 vezes 58, vezes 19, vezes 14, vezes 55. Eu só fiz isso para mostrar como é que seria, né? Porque a calculadora científica, ela calcula, tu pega lá, tu já vai lá e faz a combinação de 6, 60, 6 a 6, tá? Então, tu ver fazendo a munheca, ia ser uma questão legal, um desafio, de repente, uma prova curta, daria. 59, 58, 19, 14 e 55. 50 milhões, 63 mil, 860 cartões. Se tu faz 50 milhões de apostas, 63 mil, 860, tu fecha. É óbvio que o dinheiro que tu gasta para fazer isso é mais que paga de prêmios, senão não existiriam trabalhadores, existem apostadores de Mega Centro. Eu seria um, se eu pudesse ganhar a minha vida, apostando, agora deu, acabou. Tem 10 milhões lá que vai vender, o que eu não posso gastar por mês. Ah, beleza, então agora eu vou curtir minha vida. Vou começar viajando, sei lá, vamos lá. Aí, né, tu liga para uma agência, marca uma feira de viagem. E assim tu faz, né? Mas, tu vê, né, cara, que bom que não é assim, certo? Porque senão não existiria essa diversão ou essa possibilidade de ficar milionário. O curioso é que boa parte das pessoas que ficam milionários na Mega Sena, alguns anos depois, está na merda. Devendo muito mais do que nunca deveu na vida. Isto é muito curioso, né? Isto mostra que ter dinheiro não significa nada sem um cérebro para gerenciar o dinheiro. Já diria o ditado popular, dinheiro na mão é vendaval. Certo? Dá merda. Galera com muito dinheiro. Outra, né? O cara ser rico na vida, não adianta ganhar muito. O cara tem que ganhar muito, ter salário de rico e vida de pobre, né? Aí o cara fica rico. Caso contrário, um cara que só tem salário de rico e vida de rico, ele fica sendo fodido também. Nunca vai sobrar dinheiro para nada. Não vai ter poupança, não vai ter com um dia, né? Porra, agora minha poupança está milionária, vou sossegar. Como alguns falam, não, não, estou pensando em parar de trabalhar. Eu fico admirado, né, cara? Que capacidade de gerenciar a própria vida de um dia, com 60 e poucos anos, parar de trabalhar porque não quer mais, porque já tem a grana para viver, tá? A maioria não, se aposenta, fica recalhando a aposentadoria, continua trabalhando para não passar fome, né? A maioria das pessoas que eu conheço que se aposenta é assim, né? Se aposenta só no papel, né? Mas continua trabalhando que nem um condenado para sobreviver, né? E isso é, na época dos pais de vocês, não existia gerenciar a própria vida financeira, entendeu? Não existia isso. Ah, quanto é que eu tenho que economizar por mês? Não tinha isso, né? Tinha poucas pessoas, como o pai do nosso querido professor de matemática, o Martim, né? Que era um cara extremamente humilde, mas extremamente organizado financeiramente. Os meus pais, organização financeira, como assim? Organização financeira, ganhava super bem, não vai ter problema. Mas aí a aposentadoria deles é uma merda, né? Porque o governo tem essa escambalacha maluca, a aposentadoria do cara desaparece na noite por dia. Hoje estão trabalhando os dois para poder sobreviver. Sempre tiveram curso superior, sempre construíram com o máximo. Mas não tinha aquela história, vou guardar 10% do meu salário, além de tudo. Vou ter uma previdência privada, né? E isso é importante. Então, tu, cara, com 20 e poucos anos, tu vai ter que ter a tua previdência privada. Tá trabalhando, já tem uma grana por mês, deposita no banco, porque quando der merda, quando a aposentadoria, quando o INSS explodir, ter o teu banco privado, acreditando que o sistema financeiro não exploda junto, né? O teu banco privado vai conseguir suprir as tuas necessidades para não passar fome. Então, não se esqueçam, galerinha. Nós já discutimos sobre isso. Organizem a vida de vocês financeiramente. Desde já. Nos países desenvolvidos, tu contrata lá um cara na escola, tal, para dar uma aulinha de educação financeira e obriga as crianças. Ó, vocês vão ter de mesada, os pais de vocês vão dar tanto de mesada. E a tarefa de vocês é que no final do ano, tem uma parte guardada para emergência, uma parte guardada para brincadeira, para um brinquedo que tu quer comprar. Uma parte guardada para não sei o que. Então, tu vê, eles fazem um plano com as criancinhas já, sexto ano, e obrigam as criancinhas. Então, em casa vai ter a caixinha da mesada, a caixinha da poupancinha, a coxinha para comprar guloseimas quando a criança quiser e for além do que o pai já deu. Tu vê, tu imagina, tu desde pequenininho aprendendo a guardar o dinheiro. Porra, tu chega na vida adulta, o rei das finanças, né cara? Nunca vai passar, mas nunca, pai, vai passar necessidade na vida. Tu estimula teu filho a organizar a mesada dele, tu dá a mesada para o teu filho. Ah não? Ó, tinha que ter mesada. Ah não, pai, eu ganho uma coisa lá por semana para comer. Tá errado. Ele deveria dar uma mesada que inclui tua alimentação e mais, para te estimular a aprender a guardar, senão tu nunca vai guardar. Senão tu foi educado a guardar, mas nunca vai. Você que nem é um doente. Eu gasto tudo o que eu tenho. Certo? Fora a previdência privada, que eu não sou retardado. A previdência privada, como eu vi meus pais se arrombar, eu não quero me arrombar igual eu tenho a previdência privada já há muitos anos. Mas tu vê, além disso, tinha que ter mais. Guardar mais, pô, o carro vai explodir, deixa o dinheirinho. Ah, vai ter uma síncope, vai ter que adoecer, vai operar, deixa o dinheirinho guardado. A ideia não tem que fazer isso. Não adianta. Senão, dá merda. Conversa com o teu pai sobre isso. Pergunta para ele hoje assim, ó, pai, como é que é a tua previdência privada? Pergunta para ele. Pergunta para ele e abre a discussão, para tu ver que legal que vai ser, cara. Talvez tome um susto. Talvez, não, filho, não tem para ele se tratar do quê, pai? Vai se aposentar com o INSS? Tu já viu a aposentadoria? Pô, ele vai ficar passado, cara. Vai na internet pesquisar e ele vai ficar passado e tu vai, talvez, ajudar o teu pai a ter uma velhice muito mais legal. Comenta com ele. Paiê, quanto é que tu guarda para o mês da previdência privada? Ô, pai, quanto é que é a tua poupança aí para emergências, para gastos extras, para um problema? Vai que alguém de nós aí adoece? E o plano de saúde, como é que tá, pai? Pergunta essas coisas, isso é muito importante. Para o jovem ajudar o teu pai a se organizar. Porque eu lembro que lá em casa, o plano de saúde, que plano de saúde, adoeceu, vai no médico, vai no SUS ou vai no médico e paga na hora. Não era assim hoje, pô, mas vai que dá um... Pô, hoje a UTI custa 7 mil por dia. Meu Deus, meu filho para da UTI por alguma coisa, pelo amor de Deus, entendeu? Tem que vender a casa com o filho sobrevivente. Imagina uma coisa dessa. Eu te falo isso também, né, cara? Porque recentemente eu te contei, né? Meu pai tomou um cagaço e só tá vivo porque tinha dinheiro. Se não tivesse dinheiro, tava morto. Então isso é uma coisa que é muito delicada. Eles tinham toda a chance de guardar dinheiro, não guardaram porque não era cultural isso, a galera não falava sobre isso. Então ajudem os pais de vocês, que não estão numa idade muito diferente dos meus pais, pra que eles tenham uma velhice melhor. Ah, nem corrigi nada. Beleza? Mas tem outra aula depois, né? É isso aí, já vamos continuar. Muito obrigado pela paciência, galerinha. Mega cena, vale a pena? Ficar se sabendo disso, pelo menos. O professor, meu pai?